O combate é a luta principal do card amador, categoria até 57 quilos, peso bosta. Convidamos o atleta representando a academia LG Fight, Luiz Gustavo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Aplausos Aplausos Oplausos Aplausos Aplausos O que é isso? 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 O que é isso?